Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, sempre trazendo personalidades importantes para discutir assuntos inerentes à nossa realidade, da realidade especialmente da Baixada Santista. E a gente, obviamente, um tema central, um tema que tem preocupado muito não só as autoridades de saúde, mas também profissionais dos mais variados segmentos, e é claro, a sociedade como um todo é a elevação de novos casos, infelizmente, do Covid-19. Isso vem acontecendo no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem registrado um aumento progressivo de casos, e também em outras localidades, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em vários estados brasileiros. E aqui, é claro, em Santos e na Baixada Santista, o cenário não é tão diferente assim. Ao contrário, é preocupante. Os números mostram que, infelizmente, a média de mortalidade em Santos é praticamente a dobro da média de mortalidade do estado de São Paulo, o que preocupa muito. E para falar sobre esse e outros assuntos, um dos convidados especiais, que já participou aqui do Notícias do Dia e volta gentilmente para falar conosco, é o médico infectologista Marcos Caseiro, que é professor da Faculdade de Medicina da Uniluz, e também médico do Hospital Emílio Rivas e também do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela sua presença aí, tema importante para a gente discutir. Infelizmente, a gente está tendo aí uma volta, uma nova onda aí, que a gente nunca falou, na realidade, mas, infelizmente, os números mostram uma preocupação grande em relação ao cenário que a gente está vivenciando. É isso. Não, é isso. Primeiro, eu agradeço o convite, é uma honra falar com você, eu acho que você faz um bom jornalismo, você vai atrás de umas informações bem interessantes, né, e isso é bom, é bom. Infelizmente, ou felizmente, o jornalismo tem nos ajudado a sair das trevas que nós estamos metindo nesses últimos tempos, né, com os desgovernos que estão rondando, infelizmente, o nosso país. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos vendo certamente é um aumento impressionante. Eu realmente estou impressionado porque, assim, a quantidade de casos que tem aparecido é uma coisa exorbitante nessas últimas duas semanas. As UTIs de todos os hospitais particulares estão praticamente lotadas, né, os pacientes estão já sendo transferidos para outros hospitais porque não tem vaga nos particulares. É um fenômeno bastante interessante. E, na verdade, eu acho que eu até conversei hoje com alguém, até no Book News, que eu acho secundário que disse que isso é uma segunda onda. Eu, particularmente, acho que isso é uma recrudescência, porque assim, nós estamos com o número alto o tempo inteiro, né, e o número alto o tempo inteiro muito elevado. Nós tínhamos uma média móvel de mil mortes por dia. Nós caímos para 500, 400 e agora voltamos a subir de novo. Então, assim, achar que a gente melhorou de mil mortes por dia para 500 ou 600 mortes por dia, eu acho que, no mínimo, é uma piada, né. Então, acho que nenhum momento nós saímos dessa primeira onda, mas simplesmente achatamos essa curva e estamos indo. Estamos indo não sei até quando, com altos e baixos, né, mas mantendo um número de casos muito elevado. Eu insisto e toda vez eu vou falar a mesma coisa. Não é possível que nós não nos indignemos com essa exorbitância de mortes que tem ocorrido no nosso país. Nós temos 176 mil mortes e eu me lembro que deu uma entrevista para você, eu falei, nós vamos chegar em 200 mil no Brasil até o fim do ano, né. Só nesse sentido e rapidamente, o Ministério da Saúde lançou um último boletim que ele expõe 60 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave de causa desconhecida. Então, nós estaríamos em 160 mil, mas 60 mil. Ora, quem que morre de síndrome respiratória aguda grave no momento de uma epidemia por coronavírus? coronavírus. Então, certamente, nós já passamos de 200 mil casos de morte por coronavírus, o que configura uma verdadeira tragédia sanitária sem precedentes na história do nosso país, né. O senhor, como ele está acompanhando esses estudos, esses trabalhos lá, desde o início da pandemia, o senhor comentou muito claramente isso, esse índice de 200 mil. O senhor imaginava, no fundo, no fundo, o senhor imaginava que a gente ia chegar no final do ano com esse cenário? E é que, especificamente aqui em Santos e na Baixada Santista, que Santos, infelizmente, a gente vai falar sobre isso também, é uma coisa impressionante. No primeiro momento, quando eu fui até chamado pela secretaria e mostrar, porque os dados... Eu fiz uma projeção de dados aqui, inclusive é uma tabela que circulou aí, com uma projeção do pior cenário, que naquele momento era a Wuhan, na China, onde você tinha 0,1% da população infectária. Ele falou, olha, nós temos que aprender o que eles fizeram, né. E, assim, a gente, quando uma projeção de 0,1%, eu me lembro que esse número não chegávamos a 25, 50 óbitos aqui em Santos, né. O senhor falou, putz, a epidemia começou lá, os caras não sabiam de nada. Aprenderam uma coisa andando. Fizeram um lockdown absurdo de 11 semanas, profundo, e parou aí. 4.500 casos, 6.000 casos na China, um país de mais de um bilhão de habitantes. A pergunta é, nós não aprendemos nada, 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 nada com essa experiência lá. Depois o vírus foi pra Europa, né. Fez um estrago lá na Itália, na Espanha, também não aprendemos nada. E ele chegou aqui simplesmente com ausência nenhuma de política pública, no sentido de nós frearmos essa epidemia. Como está acontecendo nesse momento? Olha só o que eu vou falar pra você. Se você vai pra qualquer país viajar hoje, tinha uma amiga da minha filha que estava aqui, veio de Israel, estava voltando, vai ficar 14 dias em quarentena lá, colhe suave. Se você for pra Cuba, você paga 30 dólares quando você pisa lá em Cuba, se colhe o suave de vigilância, você fica mais quarentena 4 dias e depois mais 10 dias antes. O Brasil, na Irlanda, ele pôs no consulado da Irlanda, tá lá, você entra na internet e vê, eles convocando as pessoas pra visitarem o Brasil, porque o Brasil não tem quarentena. Veja o nível da irresponsabilidade. Fala, olha, vem pro Brasil, vem fazer turismo aqui, porque aqui nós não temos quarentena. Então, você veja bem o negacionismo, que obviamente culminou nisso. Olha só, e não me estendendo, já tô, viu? Olha o que eu vou falar pra você. Você sabe quantas pessoas morreram de dengue no Brasil com 20 anos de epidemia? Você tem ideia? Em 20 anos de epidemia de dengue, que a gente fala todo ano, dengue, dengue, olha, chegando o verão, mosquito. Sabe quantas pessoas morreram? 6 mil, 6 mil e 400 e 20 anos. Esse vírus... Semana de covid no Brasil. Exatamente. Então, você vê o tamanho do problema e a gente vê que uma certa naturalidade. Fala, olha, hoje a média móvel, 500 pessoas morreram. A gente tem que falar isso com... Em contrapartida, hoje tá na primeira página, acidente de automóvel, morreram 40 trabalhadores de uma indústria teste, putz, 40. O cara morre que é isso todo dia, todo santo dia. Então, é preciso a gente não normalizar isso, viu, Fernando? Desculpa eu ser enfático, mas é que eu não consigo, como médico, aceitar isso que a gente tá vivendo, né? O senhor acha que tá faltando um pouco essa capacidade de indignação dos brasileiros de tanta coisa, tanta tragédia que a gente tem apresentado, mas é um pouco de indignação quando as pessoas circulam sem máscara pelas ruas, enfim. Bailes, bailes funk, bailes e bares também em lugares até nobres, que a gente acompanha, lugares fechados, né? Festas. Tá tendo o quê? Uma indignação, assim? O pessoal simplesmente tá nem aí mesmo, doutor? Eu não sei, né? Você sabe que o Nicoleles lá, que é meu amigo, a gente tem feito uns contatos aí daquele grupo Mandacaru, um grande cientista, eu acho que os maiores cientistas que nós temos aqui nesse nosso país. A gente tem uma cidade, um país hedônico brasileiro, né? Na verdade ele quer festa, ele acha que tudo é festa, que a vida é festa, né? Acho que o brasileiro não tem muito essa noção da gravidade desse momento sanitário que nós temos. Mas até aí também é uma questão, mas o problema também é que você não consegue entender que quando você se põe em risco, ainda que você seja jovem, a mortalidade seja menor dos mais jovens, você tá levando o risco pras pessoas que você gosta, pras pessoas da tua casa, pras pessoas mais idosos, pras pessoas mais vulneráveis, que eventualmente estavam isolados. Então, na verdade, as pessoas não se agruparem não significa, olha, eu tenho 20 anos, cara, a minha mortalidade na minha faixa de idade é 0,3, não é que a gente vai morrer, não é que o bem. Mas você acaba sendo um vetor de transmissão pra essa doença, pra aquelas pessoas que estão lá dentro de casa, que estão quietinhas lá dentro de casa, né? E que estão isoladas. Então, esse entendimento que a gente tá tendo, eu sinceramente não consigo achar uma explicação pra tamanha indiferença da população em normalizar esses dados que a gente tá assistindo diariamente. Eu não sei a explicação possível. Talvez você, como jornalista, tenha uma ideia melhor do que a minha. Doutor, até nesse sentido, né, o Felipe vai colocar um quadro aí que foi feito pelo pessoal da Abramete, que o senhor conhece também, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, doutor Carlos Eide, que é um dos responsáveis pelo Comitê de Contingenciamento. Já foi até entrevistado pela gente, né? Eu não sei se o senhor tá conseguindo visualizar. Estou vendo sim, estou vendo sim. Estou vendo muito bem. O quadro é muito claro, né? E acabou de mandar esse quadro aí que tá disponibilizado. A média do estado de São Paulo de mortes por 100 mil habitantes, que é um indicador, né, doutor? Um indicador usado pelos profissionais pra poder comparar, não é isso? Na parte de estatística, na área de medicina, enfim, outros segmentos, pra você poder comparar, não é isso? Então, aí você tem aqui a média, 90,6 mortes por 100 mil habitantes. E, em primeiro lugar, Santos, a cidade de Santos, tem 176,3, quase o dobro da média do estado de São Paulo, né? Depois de Santos, em quarto lugar, em Cubatão também, com 153,3. São Vicente também, não tá muito distante disso também, 130,4. Guarujá, na sequência, 126,4. Então, a gente analisa que, pelo menos, das 10 cidades, nesse ranking, nesse triste ranking, quatro, pelo menos, Santos, Cubatão, São Vicente e Guarujá, estão nesse ranking. O que que a gente tá errando, doutor? O que que tá acontecendo pra, infelizmente, a gente tá nesse ranking, especificamente, Santos, que o índice de indicadores, quando a gente analisa por 100 mil habitantes, e depende da população, da quantidade de moradores. O que que a gente, a cidade, está errando, doutor? Bom, eu acho que aí tem diversas análises. A análise pura e crua dessa informação é objetiva, né? Tá se morrendo mais pessoas aqui, proporcionalmente ao número de habitantes. Ponto, não tem dúvida. O problema é que o indicador de mortalidade, ele tem algumas umas questões que são importantes a gente considerar. E, entre essas questões, é o que nós chamamos, em epidemiologia, de padronização, né? Por exemplo, eu vou te dar uma informação só pra você ter uma ideia. Quando a gente pega o conhecimento de mortalidade geral dos Estados Unidos, é maior do que o do Brasil. Aí você fala, pô, mas não é possível. Os Estados Unidos morrem mais gente. Sim, é. Mas quando você estratifica a mortalidade que nós chamamos padronizada por faixa etária, dedica que as pessoas morrem lá mais, com mais idade, numa idade mais avançada, né? Isso se chama padronização. E é o mesmo que acontece nisso. Nós temos uma população aqui muito mais idosa, e eu não sei, certamente tem alguns desses municípios que tem população idosa também, a gente precisaria ver. Mas a gente sabe que a vulnerabilidade na população mais idosa é maior do que na população com menor idade. Esse pode ser um fator explicativo, mas que eu acho que ele, por si, não explica tudo, não. Eu acho que você pegar cidades do interior, você deve ter pessoas com muito faixa etária alta também, em grande número. Mas eu acho que tem uma segunda questão importante. Eu acho que nós temos uma total desarmonia na qualidade da assistência médica nos nossos serviços de saúde, né? Eu acho que, assim, uma coisa é a faixa etária, a padronização, mas outra eu acho que nós não temos aqui uma conduta harmônica dos profissionais de saúde. Então a gente vê, na verdade, as condutas mais arbitrárias. Veja, aqui em Santos ainda, as pessoas que estão atendendo na linha de frente, no pronto-socorro, que a maioria são jovens, jovens recém-formados, né? Eles continuam prescrevendo cloroquina, ivermectina, nitazoxanida. Então, veja, isso está completamente fora de qualquer lógica de conduta médica aceitável. O Brasil é o único país do mundo, em algumas localidades, que prescreve esse tipo de medicamento achando que isso serve para alguma coisa, né? Você não se longe, vai para São Paulo, passa um hospital razoável, vai ver se vão te prescrever esse tipo de coisa. Então, o primeiro é a conduta. Segundo, o grande divisor de águas da mortalidade é a gente tratar precocemente aquelas pessoas mais vulneráveis. E, nesse sentido, eu acho que eles estão comendo bola também. Eu comentei um caso, eu encaminhei um paciente ontem, com sobrepeso, 140 quilos, né? Fizeram a gasometria mostrando uma saturação de 70, o normal é 98, e mandaram o cara embora para casa, com febre há três dias, com sobrepeso, né? Isso é uma cíntia, uma barbaridade, né? Bati o pé, ninguém foi lá e internou hoje. Então, eu acho que estão errando muito na questão da condução adequada. Não há uma normatização. Então, cada local faz diferente. E, na verdade, se deixou na mão desses plantonistas essas condutas. O que é muito complicado isso. Porque, na verdade, muitas vezes, o indivíduo se baseia em informação de WhatsApp, né? E não em literatura científica adequada. Então, eu acho que esse pode ser o segundo fator explicativo, que, no meu ponto de vista, é muito importante também. E quem caberia ter essa unificação, o poder público? Caberia ao poder público ter essa unificação para dialogar? Olha, o procedimento é esse, é aquele, né? Só acha que, pelo que dá para entender, a gente já entrevistou também a secretária de saúde lá de Araraquara, uma cidade que tem tido resultados bem positivos em relação a isso. E ela comentou que lá há uma unificação, digamos assim, do trabalho desenvolvido não só no poder público, mas também nos hospitais e nos planos de saúde, né? Só acha que caberia o quê? O poder público e a secretária de saúde? Mas não tenho a menor dúvida. Quem é a autoridade sanitária do município? Quem é a autoridade sanitária máxima? Ministério da Saúde, Secretaria Municipal. E, obviamente, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal. Então, caberia a Secretaria Municipal de Saúde. E eu acho que tinha que estar, na verdade, nesse momento e todo o tempo, numa dinâmica semanal, né? De trabalhar continuamente com esses profissionais no sentido de trabalhar com conduta, discutir melhor evidência, melhor procedimento, tratamento baseado na melhor evidência médica que existe. Então, isso cabe ao município. A Secretaria Municipal, por exemplo, está monitorando onde está morrendo mais, né? Quem são as pessoas que estão morrendo mais? Por que estão morrendo? Como elas estão chegando no Serviço de Saúde? Por que elas estão chegando assim? Então, isso é, do meu ponto de vista, uma coisa que a autoridade municipal, o Conselho Municipal de Saúde, os secretários municipais de saúde que se reúnem aí com a certa periodicidade, se juntarem com a Associação Médica da região para pensarem numa conduta conjunta. todo mundo fazer a mesma coisa conjuntamente, todo mundo falar a mesma língua. Isso é fundamental. O que o senhor está comentando também chama a atenção, porque dentro daquele quadro lá que o Felipe tinha colocado lá, a cidade de Praia Grande, Praia Grande, a média de Praia Grande é inferior à média do Estado de São Paulo. É interessante também, lá em Praia Grande, essa política de internação já mais precoce, evitar qualquer paciente que tenha alguma comorbidade, algum problema, já tentar internar antes que o quadro se agrave, isso está muito claro. Aqui, ao contrário, espera-se, que nem o senhor relatou, isso tem vários e vários casos de pacientes que demoraram para ser atendidos, pelo que o senhor já comentou também, vários e vários casos, e à medida que chega esse cidadão é internado, às vezes já não tem mais muito o que fazer, não é isso, professor? Não, é isso. Não é aquilo que eu tenho que fazer. Na verdade, a grande abordagem que nós aprendemos no tratamento dos pacientes com COVID é a abordagem precoce, que é hiparinizar esses indivíduos, é utilizar corticoides de maneira adequada, desde que eles tenham um quadro moderado, internado com oxigênio-terapia, isso modificou a história natural para eles não terem que ir para a UTI. Então, se você perde esse time, esse paciente vai chegar numa fase já mais adiantada, com imenso desconforto respiratório, que esses procedimentos já não vão adiantar, ele vai ter que evoluir para uma intubação. E, obviamente, o paciente que é intubado, ele já diminui a possibilidade de melhora clínica dele muito grande, porque a mortalidade é muito alta, o paciente, quando fica intubado, é muito grave isso. Ele fica sedado o tempo inteiro, então ele tem que ser manipulado o tempo inteiro, ele faz escara, ele faz infecção secundária, né? Ele fica desacordado o tempo inteiro, fica muito vulnerável a outras coisas. A mortalidade é muito alta de um paciente intubado. Então, o que tem que acontecer é não perder esse time. Agora, só fazendo uma questão, praia grande tem uma questão importante que tem que ser lembrada. Praia grande é um dos poucos serviços da nossa região que tem quase a plenitude chamada de medicina da família. A medicina da família é a grande ausente do nosso país, e lá, de alguma maneira, o Rodrigo, que é o coordenador disso, que dá aula comigo, inclusive, na Universidade de São Judas, trabalhou isso de uma maneira muito forte, junto lá com o Iacur, no sentido de uma abordagem do quarteirão, com o médico de família. Isso, certamente, foi o diferencial em praia grande, não tenho dúvida. Aqui, a gente não vê o trabalho do médico de família praticamente no atendimento às pessoas. Não existe, praticamente não existe. A nossa quantidade de cobertura de medicina da família, acho que não chega a 30%, eu não tenho esse número exato, mas é muito pequena. E essa é a abordagem fundamental, que é o adequado atendimento, o sequenciamento, a abordagem desses pacientes. Na verdade, está tudo muito ao léu. Você vê as coisas mais paradas, as pessoas vão lá, querem fazer exame, aí faz exame, aí dá positiva, não sabe o que faz, aí faz suave, aí faz sorologia. Realmente, é um negócio assustador nesse aspecto. Exatamente. O senhor falou, inclusive, de exame, bem lembrado. A Prefeitura de Santos anunciou que vai oferecer, vai voltar a oferecer, em maior volume, testes rápidos em algumas policlínicas. Os testes rápidos funcionam, doutor? Ou o certo é o teste PCR? Os testes rápidos, eles tinham que pegar eles todos e pôr no lixo. Agora, podia ter um uso melhor dele, além da lixeira. Eles talvez terem continuado o nosso estudo epicópolis. Teste rápido, ele serve para ver anticorpo, ele tem lógica para a gente ver a abordagem epidemiológica de andamento, de soroprevalência. O teste rápido, ele te indica que você tem anticorpo. e daí? Aí você tem anticorpo. O que você vai falar para o indivíduo? Se ele está com sintomas? Infelizmente, isso é uma abordagem médica básica. Se aprende lá desde o segundo ano da Faculdade de Medicina, que as pessoas têm que saber. O que tem que se fazer é testar esse PCR. Indivíduo com sintomas de PCR, suave, nada, depois fica em casa, isola. É isso. É descobrir os sintomáticos e isolar imediatamente esses indivíduos. A única abordagem epidemiológica efetiva recomendada no mundo é suave, pesquisa de RT-PCR. Teste rápido não serve para nada, a não ser para aumentar a positividade, e depois daquele cálculo de letalidade diminuir e ficar lá todo feliz. Nossa letalidade é pequena, olha que beleza. Para quem não entende o que nós estamos falando, mexer com os números, aí ficam lá, olha que beleza, um baita trabalho, ou põe lá embaixo, fizemos 20 mil testes e temos uma mortalidade de 680 cidadãos. Então é falta de entendimento da epidemia, falta de entendimento médico, esse é o problema. Exatamente isso, a gente quer mostrar para o nosso internauta como o Santos, que é a cidade que mais gastou, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, isso que a gente está falando do Tribunal de Contas do Estado, até setembro mais de 120 milhões, até agosto era 125, aí pegou mal, eles baixaram um pouquinho para 120. E em mortalidade, a gente tem o gráfico também aqui que a Bramete fez, que mostra que Santos tem essa mortalidade que o doutor também comentou, e com dados até ontem, dados que são dados que são divulgados, repassados pelas prefeituras para o governo do Estado, que é uma base só que lá a Bramete faz no trabalho do doutor Carlos Leite. Óbitos totais por 100 mil habitantes em Santos, 176,2. Houve um óbito por 100 mil habitantes na última semana, 6,2. A gente percebe claramente que tivemos pico em maio, junho principalmente, um pouco de julho, e aí depois começamos a cair, e agora a gente está tendo picos novamente. Semana passada, foi o sétimo maior pico de todos os anos conforme esse levantamento. Então, é uma preocupação enorme. É isso, esse gráfico dá para ver bem, você vê que se ele dá difícil falar em segunda onda. Veja, você teve um pico ali em junho, depois você caiu, mas subiu um pouquinho, e aí você pega ali o novo pico dia 23 de setembro, refletindo talvez aquele feriado prolongado, você teve uma estabilidade e voltou a fazer pico agora. Então, veja, em nenhum momento a gente ficou numa situação confortável, de uma... Veja, nós estamos com uma média de óbito muito grande, semanal em Santos. A melhor média que você está vendo de mortes por uma semana é um morto por dia, que é 11 de novembro, que é 6 na semana. É um absurdo. Todo dia morrer é um indivíduo. É uma coisa que a gente não pode achar que isso seja normal, não é verdade? É muita gente morrendo. Doutor, é uma coisa que preocupa muito e a gente quer entender, por isso que a gente está ouvindo os profissionais, entender como o Santos consegue, chegar nesse patamar aí, que é uma coisa preocupante. E agora, os prefeitos se reuniram para pedir mais verbas para leitos hospitalares. É melhor investir em leitos nesse momento, doutor, ou é melhor investir nesse trabalho mais conjunto ou uma coisa ligada à outra? Porque a gente tem dados, dados oficiais da própria prefeitura, por exemplo, que mostram que 60% das mortes em Santos, dados até a semana passada, até o dia 18, das 742 mortes que tínhamos na semana passada, 450 eram de pessoas internadas nos hospitais privados, 60%, 40% no setor público, ou seja, aqui, os hospitais, a morte, a mortalidade é maior entre pacientes nos hospitais privados do que nos hospitais públicos nos hospitais. Isso talvez, certamente, reflita o fato de que essa população, o nosso estudo lá, o Epicópolis mostrou isso, você tem quase mais de 60% da população aqui de Santos que tem plano de saúde, e principalmente essa população mais vulnerável, mais idosa, que é essa que veio morar aqui em Santos, que mora na praia, tem plano de saúde e tudo mais, mais idosa, tem plano de saúde. Se a gente pegar e tiver esse dado, seria um dado sensacional, para a gente ver a média de morte das pessoas que morreram no hospital particular, nos hospitais com convênio e nos hospitais públicos, provavelmente a gente vai ter esse dado. Além do mais, é um fato que eu até comentei com você, te mandei até um mapinha mostrando, nós temos dentro das áreas mais vulneráveis aqui da cidade, uma população que morre com uma média de idade menor, Então, veja, se você pegar esse mapinha, nós já publicamos esse dado aqui, esse dado, nós estamos em 2016, 2017. Isso, está disponível agora, está em destaque aqui, doutor, está em destaque. Então, dá para você ver, isso aí é sensacional, você vê assim, você vê a média de mortalidade aí, quando você pega a ola da praia, ola da praia, é boqueirão, é azulzinho, amarelinho e verdinho, a média é acima de 65 anos. Mas, por exemplo, vê como você vai para a zona noroeste de cara, é tudo mais vermelhinho, tirando Santa Maria, São Jorge, a média de mortalidade é abaixo de 60 anos, né? A população... 65. Exato, você vê, é clara a cor, é só ver a cor, as cores aqui mais vivas, elas são mortes acima de 60 anos, praticamente toda a ola da praia, né? Ola da praia. Quando você vai para a zona noroeste, para os morros, você tem uma média de mortalidade inferior. Então, esse pode ser também um fator explicativo que a média de pessoas que morrem, morrem mais precocemente nessas áreas mais vulneráveis. Então, você não tem tanto substrato para as pessoas morrerem lá, porque a média de idade lá são pessoas mais jovens. Então, por isso que eu falei, isso pode ser um fator explicativo e não tem outro. Não tem o porquê morrer mais no particular. não sei se muda tanto a conduta de um hospital e de outro, não, viu? Eu acho que o caminho é por entender essa questão que eu estou te falando aí, viu? Seria também uma demora maior, especialmente nos hospitais particulares, em razão dos planos de saúde, por exemplo, e tentar reterem o paciente por causa de custo, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu não sei se dizer se os médicos têm essa essa competência ou se essa competência se tem, por exemplo, esse nível de pressão, né? Mas o que eu observo de uma maneira muito clara é, não há dúvida, é um enorme despreparo de uma quantidade muito grande de profissionais que estão na linha de frente, no sentido de abordar adequadamente esses pacientes. Eu acho que eles estão abordando inadequadamente, eles estão mandando pra casa pacientes que eles não deveriam mandar pra casa, pacientes graves, né? E isso certamente tem uma implicação lá na frente, né? Porque se você interna um paciente num momento adequado e medica ele de uma forma adequada, ele não vai complicar posteriormente, né? E agora, se você manda esse cara numa situação intermediária pra casa, ele vai voltar já muito grave e você não vai ter muito pouca coisa a fazer, a não ser levar ele pra UTI e pôr um tubo nele. Então, eu acho isso um erro enorme. Eu acho que esses hospitais deveriam claramente conversar com seus profissionais, oferecer um treinamento continuado, principalmente pra essa equipe de ponta, pra que tenha uma harmonia de conduta, um adequado entendimento do que eles estão fazendo. Perfeito, perfeito. Lembrando que esse quadro não tem nada a ver com a Covid, só com os internautas médicos, não sei nada. Covid, esse quadro, ele fez uma análise de alguns três anos, quatro anos atrás, né, doutor? Mas é claro que isso mostra o quê? Mostra que a Santos Real, ao contrário do que muito foi dito durante o horário eleitoral, a Santos Real é essa, quem mora na praia tem uma sobrevida muito maior, maior que a média nacional, do que quem mora nas bairros mais periféricos, por exemplo. As bairros mais vulneráveis. Mais vulneráveis, dentro da própria zona noroeste tem diferença, por exemplo, Vila São Jorge, Santa Maria, são bairros considerados de classe média, digamos assim, na zona noroeste, a faixa de média de faixa etária, de mortes, é muito semelhante da polpeia. Em contrapartida, quem mora no Bom Retiro, Rádio Clube, Castelo, onde tem justamente o Dique da Vila Gilda em boa parte dela, que foi alvo de tanta discussão durante o horário eleitoral, está aí, a faixa etária de sobrevivência, aí eu não sei pela tonalidade da cor, mas é 60, 65 anos. É isso aí, por aí. Mas é inferior, mas é inferior, claramente. é uma triste realidade, é a santos que os santistas não conhecem, né? Doutor, para a gente também finalizar, que eu sei que o senhor tem outros compromissos também, a gente está tendo, vai ter, obviamente, as prefeituras com novos prefeitos, a gente vai ter São Vicente e Praia Grande também, elegendo aí novos governantes. O senhor, que foi responsável pelo IPCOBS, só acha que a necessidade é urgente à volta desse estudo, o que esses novos prefeitos e prefeitas, se for o caso, devem fazer à medida que entrarem no dia 1º de janeiro, até porque a gente sabe que a pandemia não vai acabar quando virar folhinha, isso é fato, ela não vai acabar, ela vai continuar, infelizmente. O que o senhor sugere, o senhor como pesquisador, o que o senhor sugere que a região tem que fazer urgentemente no combate ao Covid-19 para a gente pelo menos diminuir o ritmo de mortalidade e a gente deixar esse título incômodo que a gente bate recordes aí, infelizmente, recordes e mais recordes de tragédias. Então, eu acho, você sabe que o IPCOBS foi uma feliz ideia, nós conseguimos juntar todas as universidades, quer dizer, tinha eu, tinha eu, o Arthur Quioro, um ex-ministro da saúde, o Evaldo, tinha representante de todas as universidades de Santos, né, eu acho que é fundamental você ter um comitê de Covid permanente da região que pudesse estar em tempo real avaliando esses dados e levando essas discussões epidemiológicas. Você vê, São Paulo, posteriormente a nós, eu vou até te mandar depois um boletim de São Paulo, eles têm um estudo de soroprevalência contínuo, eles colhem a cada duas semanas, há mais de quatro meses, que é fundamental para nortear, eles entendem o que está acontecendo com a epidemia. Então, o EpiCobis é uma ferramenta para entender, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Eu acho que um pouco disso que está acontecendo, dessa explosão, é porque as pessoas também acharam, e talvez muitos governantes, né, que podiam abrir geral, porque talvez a população inteira já tinha tido contato com o vírus. isso é um erro gravíssimo, né, nós não devemos ter nem 20, 25% da população ainda que teve contato com o coronavírus, quer dizer, há uma enorme quantidade de pessoas ainda vulneráveis para se infectar. Então, só tem um caminho, eu imploro que façam isso, montem um comitê, um comitê técnico, juntem a associação dos médicos, a associação de todos os profissionais de saúde, um comitê técnico, né, assim como tem esse comitê lá, o Mandacaru, lá do Nordeste, né, que centralize essas ideias e possa estar trabalhando conjuntamente com todos os profissionais de saúde para que nós consigamos ter melhores resultados, não só de mortalidade, mas também da diminuição de número de casos. Eu acho que é, ouçam a ciência, né, a ciência propiciou isso que nós estamos fazendo aqui, estamos falando a distância, né, através de uma maneira virtual, isso é ciência, a ciência é a única possibilidade que nós temos de sair disso com a menor mortalidade e menos, eu diria, menos trágica no final dessa história, é só a ciência que vai poder nos ajudar. Perfeito, doutor, só a última perguntinha, que até é recorrente, em decorrência desse crescimento de casos, existe muita dúvida se alguém pode ou não pode ser reinfectado, o senhor como médico infectologista, existe essa possibilidade em relação ao Covid-19 ou não? Não, essa possibilidade, aliás, eu estava lendo um artigo sobre isso que eu estou preparando, eu vou fazer uma apresentação, olha aqui, evidência, reinfecção após recuperação, né, de uma doença do coronavírus moderado, está aqui, foi publicado, foi publicado agora, no dia 19, é, isso existe, existe, mas a impressão que os dados mostram é que isso tem pouca importância epidemiológica, a reinfecção, que ela existe, ela existe, já está publicado, tem esse, tem outros trabalhos documentados, ela existe, mas epidemiologicamente é pouco importante, o nosso estudo do Guilherme Alvaro mostra de uma maneira inequívoca que as pessoas permanecem com um anticorpo alto, que parece que a partir do sexto mês que nós estamos observando no nosso estudo, que esses anticorpos começam a cair, todas as doenças podem ter reinfecção e podem não te produzir imunidade, nós temos dezenas de exemplos, a sífilis, por exemplo, não te dá imunidade permanente, hepatite B, C, você pode virar um portador crônico, todas as doenças, isso não é a normalidade, mas isso é uma pequena quantidade de pessoas que não constroem anticorpos e eventualmente pode se reinfectar, isso é secundário na epidemia e isso favorece a ideia de uma vacina, quando você garante uma vacinação em massa, que talvez seja em torno de 70% de pessoas positivas numa região, a gente garante a proteção indireta para essas pessoas que sejam eventualmente vulneráveis por não conseguir construir uma imunidade para esse vírus, né? Muito bem, doutor, agradeço muito a sua participação, muito esclarecedora em relação, sempre trazendo informações relevantes, importantes, o olhar regional também, com toda a sua experiência que o senhor tem, como profissional, como professor, né? Agradecemos muito aí a sua participação para comentar esses dados, né? Que a gente chega a essa constatação, essa triste constatação com o Santos. E a gente pega Santos porque a gente está falando da cidade de Santos, mas isso vale para outras cidades também, mas basicamente aqui. Como o Santos consegue falar tanto e da sua baixa letalidade, mas a sua mortalidade não faz a lição de casa, que é o mais importante, a mortalidade, porque não adianta, a gente, até porque a maioria das pessoas sequer são testadas, são assintomáticas, então elas não são testadas, Então, muita gente acaba, de certa forma, é um engodo, muitas vezes, que são colocados por algumas autoridades políticas que insistem, né? que falam sobre isso, mas na prática o que vale é a mortalidade. Infelizmente, nós temos esse péssimo título, que é o maior índice de mortalidade no estado de São Paulo, entre as cidades com mais de 50 mil habitantes, pelo menos, né? E aí, o ranking, né, doutor, no ranking das 10 cidades, nesse triste ranking, pelo menos 4 estão nesse ranking, né? Então, é mais triste ainda a gente saber sobre isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente vai voltar a falar sobre a vacina. É isso aí. Eu estou sempre correndo, mas estou sempre à exposição. Parabéns pelo teu trabalho. É isso aí. Continuamos conversando, tá bom? Um prazer estar aí contigo. Um grande abraço para você e para todos, viu? Um abraço também, doutor. Muito obrigado. Tchau, 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 doutor. Falamos com o doutor Marcos Caseiro, médico de infectologista, professor da Universidade de São Judas, também da Uniluz, Universidade de Luzida também, que gentilmente falou com a gente e foi muito esclarecedor a respeito do que estamos passando. Afinal, uma pergunta básica, como Santos, a cidade que mais gastou proporcionalmente no combate ao Covid-19, tem a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Quem está falando disso são os números, inclusive os números divulgados aí pelo estudo do doutor Carlos Eide, também, que já deu entrevista para a gente. Se você quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube, você acessa lá e tem entrevista com o doutor Carlos Eide, que ele explica aqueles gráficos. Naquela época, os números eram bem diferentes. Infelizmente, naquela época, Santos já liderava o número de casos, que foi em outubro, se eu não me engano, nessa entrevista, e hoje, continua liderando, só que índices e números ainda maiores. Enfim, o Boca News tem esse espaço, essa participação, para fazer você refletir, fazer você pensar e criticar, analisar, corrigir, enfim, esse é o ponto de vista também que a gente sempre trazendo autoridades, pessoas que possam contribuir para uma cidade melhor, uma região melhor, enfim, para uma sociedade melhor. Agradecemos a sua audiência, não esqueça, se você quiser, basta nos acompanhar no Facebook, facebook.com.br Jornal Boca News, ou também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Boca News TV. Inscreva-se, é importante, mais de 5 mil pessoas já se inscreveram e já recebem todas as atualizações dos vídeos lá postados. Você pode também, se quiser, se tiver Smart TV, assistir na sua Smart TV pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e até a próxima aqui em Notícias do Dia. A CIDADE NO BRASIL